A recepção do jogador foi calorosa já no aeroporto, onde muitos fãs estiveram presentes. Sem falar com ninguém, a comitiva seguiu para o campo do Aurene 1, onde pelo menos 700 crianças esperavam o Ronaldinho Gaúcho para a inauguração das escolinhas Fundesporte, projeto de escolas de futebol voltadas para as crianças carentes. Por causa da estrutura precária, o evento de inauguração foi rápido. A maior parte da criançada sequer conseguiu ver o ídolo. Corram atrás de sessões porque é possível. Após a inauguração, o atleta seguiu para a residência do presidente da ACIPA, onde foi recebido para um almoço com autoridades. A vinda do jogador ao Tocantins foi através da iniciativa do banco que patrocina o atleta. O principal objetivo desta visita foi o incentivo ao esporte. O Palácio Araguaia foi o último ponto visitado por Ronaldinho Gaúcho. O jogador foi recebido pelo governador Siqueira Campos, que bateu um papo descontraído e aproveitou até para pedir um autógrafo. Ao final, Ronaldinho falou sobre a perspectiva de crescimento do futebol tocantinense. O futebol está crescendo em todos os estados e aqui também. Ano que vem já tem clube na Copa do Brasil e acredito que eles têm tudo para crescer. Para o governador, a visita do craque é bastante positiva para o esporte no Tocantins. Como uma demonstração de interesse no estado, que ele acha de povo muito agradável, ele tem colaborado com o esporte daqui. Ele é uma figura realmente muito dada a contribuir para os estados de uma forma geral, principalmente para os estados em crescimento.